e ae rapaziada do gueto como estamos em paz, olha o dogão, o bob esponja olha o louco aquele ali, olha o ronaldinho e ae esse tempo, tempo bonito né dia de sol olha lá o sol, nossa senhora acho que não vai chover pelo menos por agora não acho que vai chover só mais tarde tomara né tomar chuva não tá virando não de motoca tomo indo no corre ali, zombar um camarada resolver uns B.O. e a nozes só pra registrar o tempo aí pra vocês os salves muito doidos estão aqui ainda ainda faltam ainda faltam um ou dois eu tô olhando aquele pico ali que eu quero andar de skate ali velho, da hora e os salves muito doidos estão aqui ainda faltam um ou dois pra postar o vídeo e acho que tem uns salves aqui do outro lado, vamos ver vai voar não tiozão, mó tampa pra juntar esses nomes aí, vai voar ó, Bernardo Cardoso Giovanni Opala escape na cidade, meu brother Gus Durazo o chefe do escape na cozinha eu vou mandar os salves na frente do velório, velho que eu sou louco fazer o que? pro escape na cozinha meu brother Gus Durazo escape na cidade procura aí escape na cidade canal do cara tem uma Harley gente boa pra caralho motocicleta de verdade esses são os caras Henrique Torte Vinicius Correardi Ney Matos Bandido Suzy trocamos uma ideia lá esses dias, é nóis Mauro Abençoado Abençoado seja todos nós Adriano da CG Carlos Reis Leonardo Alves Thiago Diem acho que é isso e o William RC que tem uma falqueira que o maninho comentou falou pô Zama, graças a teus comentários aí eu acabei chegando à conclusão que a Falco é a moto melhor pra mim e é isso aí fico feliz e é isso salves no velório fazer o que? todo mundo morre, né? felizmente vida é curta, nego e nela eu tô de passagem é assim que dizia o Mano Brown então é isso aí salves no velório é nóis o Zama é louco ó, vamos faltar aqui, velho da hora eu tô de passagem